Você sabia que ao todo 13 países devem 15 bilhões de reais ao Brasil? E falando em 13, aqui vai uma alerta para o presidente não sair em pressão, dinheiro, a tortura e a direita por aí. Preste atenção, conforme o levantamento da Fazenda, que é o Ministério da Economia do Brasil, existem os países ali que têm dívidas ou vencidas ou que irão vencer em breve? Nós temos Antigua e Barbuda, Congo, Cuba, El Salvador, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Moçambique, Venezuela, Zimbábue, entre outros. Só a Venezuela tem 6 bilhões de reais em atraso com a gente. Cuba, 3 bilhões. Tem que falar na dívida de Cuba que irá vencer, que é de mais ou menos 2,5 bilhões. Nanda, mas onde que surgiu tanto empréstimo de dinheiro? Segundo o jornal O Globo, os débitos têm origem no financiamento à exportação pelo programa de financiamento às exportações. Com cobertura de obras financiadas por quem? Por quem? Pelo BNDES. Vale a gente destacar que pela legislação não existe a possibilidade do Brasil perdoar, simplesmente perdoar essas dívidas. Mas o que o governo pode fazer e talvez faça é considerar alguns tipos de descontos. E é isso, né gente? Ninguém perguntou para a população se a gente queria emprestar dinheiro para outros países, porque a gente precisa primeiro para o nosso.